Olá amigos, eu estou aqui com o deputado Arnaldo Faria de Sá, o homem que mais luta pelos aposentados do Brasil. Este homem tem uma luta constante para ajudar você a melhorar a sua aposentadoria. Como vai, doutor? Tudo bem, André? É um prazer estar aqui com o doutor, me colocando à disposição e tentar ajudar todo mundo que precisa da sua aposentadoria, da sua pensão, do seu benefício pretenciário, nesse momento agora que já está todo mundo assustado com as mudanças que se propalam, mas que terá o seu devido tempo, a sua devida discussão, André. Pois é, eu tenho algumas perguntinhas aqui, tem uma pergunta da Linda Pedrosa de Maceió. Eu tenho 56 anos, sou professora universitária há 27 anos. Quando iniciei no serviço público, uma professora universitária se aposentava com 25 anos de trabalho. Ela tem 55 anos de idade, mas isso mudou ao longo dos anos e a minha expectativa seria poder me aposentar com proventos integrais aos 60 anos, quando teria 30 anos de serviço. essa expectativa se mantém ou ela precisa ficar mais tempo trabalhando? Olha, na verdade, a nossa grande luta vai ser a manutenção da chamada aposentadoria especial dos professores, que levam, sem dúvida, uma vida muito difícil, muito complicada. Mas existe uma tese dentro da proposta do governo de acabar com todas as chamadas aposentadorias especiais. Mas nós vamos tentar lutar para manter pelo menos essa dos professores, que é uma justiça que já historicamente se faz com os professores. Eu tenho um carinho especial pela PAMPES, uma associação dos professores aposentados do magistério, que tem tido uma luta importante ao longo do tempo em defesa da educação e principalmente dos professores que estão perto da aposentadoria, que estão muito preocupados com as profundidades. O problema é que tem que fazer uma escadinha, criar um escalonamento, não pode simplesmente mudar do dia para a noite. Como na proposta original do governo, a pessoa tem que trabalhar 49 anos e ter 65 anos de idade. O que é isso? Não dá para a pessoa esperar tudo isso como se ela tivesse, ao longo dos 49 anos, empregabilidade total. Nunca ficou desempregado. num país em que o desemprego passa da casa dos 12 milhões alardeado pelo governo, por um número muito maior que quem deixou de procurar ou quem fez um bico nos últimos dias, saiu da relação de desempregados. Esse número já passa dos 20 milhões, portanto não é possível. Aliás, o próprio presidente Michel Temer se aposentou aos 55 anos, agora quer limitar aos 65. Então ele está devendo 10 anos de evolução do que ele já recebeu. Pois é, isso é uma vergonha, né gente? Quer dizer, o presidente da República, ele é aposentado aos 55 anos e para ele, tudo bem? Então, ele vai mudar? Vai voltar essa aposentadoria dele? Não, né? Não, né? Não, né? É um absurdo. É, isso é um absurdo. Eu tenho uma pergunta aqui da Nani Scatolin, São Bernardo do Campo. Ela tem 48 anos, 27 anos de contribuição e ela queria saber se essa mudança que vai ter agora, se vai mexer na aposentadoria dela. Se ela já é aposentada, não tem isso. Não, ela não é. Então, se ela vai aposentar, ela tem que criar a chamada regra de transição. Ela está muito perto da aposentadoria, ela teria direito de aposentadoria aos 30 anos e agora ela está na perspectiva de uma mudança com muito maior de contribuição. Mas nós vamos tentar criar uma escala, que eu falei na resposta anterior, uma escada para criar essas condições, porque ela está muito perto da aposentadoria, como o caso dela. Porque hoje, quando você tem aposentadoria por idade, aos 65 anos para o homem, aos 60 anos para a mulher e 30 anos de contribuição para a mulher, 35 contribuição para o homem, você acaba criando uma regra única e aí a situação vai complicar. Mas esses casos, como o da nossa amiga, vai entrar na chamada regra de transição. Então, você precisa se preocupar que você está dentro da lei aí. Ela tem que ficar preocupada, mas não tão preocupada. Não tão, tá. Olha, Adriana Gomes Augusta, de Tabu, na Bahia, ela gostaria de saber que ela é dona de casa, sua dona de casa, ela nunca contribuiu, ela tem 37 anos e ela queria saber se ela pode começar a contribuir agora para ela ter uma aposentadoria. Olha, poder começar a contribuir agora pode, porque o benefício assistencial, que é aquele benefício que aos 65 anos é dado para as pessoas que nunca contribuíram, vai mudar para 70 anos. Então, é uma coisa que, meio lógica, que o benefício que corresponde a um salário mínimo na proposta do governo poderá ser menor do que o salário mínimo. Então, voltar a contribuir, começar a contribuir é fundamental para você entrar no sistema e a partir daí ter direito ao auxílio-doença, a qualquer tipo de auxílio da Previdência Social, contribuir é importante. Tem apenas um detalhe. Atualmente, 15 anos de contribuição ao longo da vida dá direito ao benefício. Pela regra proposta pelo governo, eles querem 25 anos de contribuição mínima. Mas seja qual for o tempo mínimo, 15 ou 25, estar contribuindo é fundamental para você estar dentro do sistema de Previdência Social. Então, nunca é tarde para contribuir. Exato, doutor André, nunca é tarde. Nunca é tarde. A Marli Rogéria, de Campinas, São Paulo, ela tem 52 anos, sou funcionária do Estado, há 17 anos de contribuição. Me afastei por dois anos e quatro meses, licenciou por problemas de saúde, tá? Faz nove meses que ela readaptou e voltou ao trabalho. Ela queria pedir a aposentadoria dela, ela queria saber se isso é possível. Olha, a aposentadoria por invalidez não pode ser requerida. A aposentadoria por invalidez, ela tem que ser concedida pela perícia médica. Então, você está no auxílio-doença, agravou a sua doença, pode virar uma aposentadoria por invalidez. Mas quem dá essa aposentadoria por invalidez é a perícia médica da Previdência Social. Em que caso você pode adquirir a aposentadoria por invalidez? Se for negada a continuidade do auxílio-doença, você pode entrar na Justiça pedindo a concessão da aposentadoria por invalidez. Mas, administrativamente, você não pode fazer isso. Só judicialmente, em que cabe o direito de aposentadoria por invalidez, que seja na Justiça Estadual, nas várias acidentes do trabalho, que seja na Justiça Federal, através do processo de requerimento do auxílio-doença com a conversão em aposentadoria por invalidez. Olha, tem uma perguntinha aqui da Deia Mônica Figueiredo, de Januário, Minas Gerais. É verdade que não pode acumular aposentadoria com pensão? Hoje pode. A lei atual permite acumulatividade. Na proposta do governo, eles acabam com essa acumulatividade. Quem tem aposentadoria não pode ter pensão, quem tem pensão não pode ter aposentadoria. Você pode optar pelo benefício maior. Mas é na futura regra. Na regra atual, em que isso não é proibitivo, quem já tem essa dupla condição, aposentadoria de pensão, vai continuar. Esse direito não pode cortar aquilo que já está concedido. Mas no futuro, existe a previsão de que o governo complicar a concessão de pensão, limitando na idade, impondo período intermediário de concessão, uma coisa absurda. A Dilma já tinha propostos aí, graças a Deus não foi aprovado. Foi na própria medida professora em que ela propôs isso que a gente conseguiu aprovar. Aquela fórmula 85-95, que está valendo até hoje, que quando a soma da idade mais o tempo de contribuição da mulher é 85, a soma da idade mais o tempo de contribuição do homem é 95, mínimo de 35 anos de contribuição no caso do homem, mínimo de 30 anos de contribuição da mulher, ela foge do maldito fator presidenciário que hoje está roubando do benefício cerca de 30 a 40%. Então, está valendo a fórmula 85-95 até a aprovação da reforma. A gente vai tentar retardar o máximo possível essa aprovação, para as pessoas que estão muito perto de chegar nessa conta, fechar 85-95, poder garantir os benefícios. Lembrando de um detalhe, isso só se as frações também, por exemplo, 30 anos, a mulher, 30 anos e 6 meses de contribuição, tem de idade essa mesma mulher, 54 anos e meio, só você tem 4 anos e meio, com 30 e meio vai dar 85. Então, ou no caso do homem, tem 35 e 8 meses, ele pode ter 59 e 4, vai dar 95. Então, é importante você ficar atento às mudanças e quanto mais retardar, melhor, é para segurar o direito das pessoas que estão meio apavoradas, meio assustadas, porque em vez de estar preocupado com os caras que roubaram na Petrobras, nos fundos de pensão, no BNDES, na Nuclebras, na Eletrobras, estão querendo cortar o seu sagrado benefício da Previdência Social. Por exemplo, tem uma perguntinha aqui da Anitta Almeida, Piraju, São Paulo. Ela tem 60 anos, 11 anos de contribuição e ela quer saber quando é que ela pode aposentar. Ela, em tese, não tem direito ao benefício, porque ela teria que ter 15 anos mínimo de contribuição, ela está com 11. E o pior de tudo é que esse período de 15 está querendo ser mudado para 25. Eu acho que a gente vai conseguir fazer um mix aí, vão ter que sair dos 15, que é o tempo mínimo, mas não ir para os 25, pensar em alguma coisa intermediária, porque a grande alegação que eles falam, doutor André, é que a Previdência está quebrada. E é mentira. Só que eles fazem um comercial bonitinho na televisão e tal. Eu até entrei com uma reclamação no Conar de propaganda enganosa e o Conar deu uma saída salomônica. Ah, é questão de política, o Conar não pode interferir, mas está na cara que é uma propaganda enganosa, porque nós já provamos que a Seguridade Social no ano passado teve superávit, como teve no ano atrasado. Em todos os anos a Seguridade Social é superávitária. Tanto que o governo aprovou a DRU, desvinculação de receitas da União, tirando no ano passado 120 bilhões de Seguridade Social. 30% das contribuições sociais que deviam ficar na Seguridade foram para pagamento de juros. E durante o período do loto da DRU, que foi até 2023, será retirada da Seguridade Social um trilhão de reais. Então, é mentira essa história de que a Previdência está quebrada, tem que quebrar a cara, tem que falar isso aí, André. Olha, tem uma perguntinha aqui da Cátia, de São Paulo. Ela trabalha desde 1985, tem 50 anos e 20 anos de contribuição. Gostaria de saber como fica a minha situação com a nova lei? Ela vai precisar pelo menos de 25 anos de contribuição. Então, ela está perto disso e aí, acredito, que a gente vai ter uma facilidade. É só depender daquela questão do ajuste da idade limite de aposentadoria. O governo acabou todo mundo nos 65. A gente não vai concordar com isso, não. Vão ter diferença de idade, até porque a mulher tem a chamada dupla jornada. Trabalha em casa, trabalha na rua, cuida de filho, cuida de marido e ainda quer se dar a imposição do mesmo tempo do homem. Absurdo. A gente não concorda com isso, não. Vamos tentar mudar essa condição, doutor André. Pois é, nem tudo está perdido. Está vendo como tem políticos sérios? O deputado Arnaldo Faria de Sá guarda bem esse nome. Ele está no oitavo mandato, porque é um homem sério que luta pelos seus direitos. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aí para as pessoas que estão aí desesperadas, sem saber, sem rumo, como ela pode tratar a sua aposentadoria da agora em diante. Olha, primeiro que ninguém tem que se desesperar. Eu sei que a situação é complicada, é complexa, mas tenha calma, porque com calma a gente pode resolver muitas coisas. Se você já tem direito a uma aposentadoria, mas ainda não completou o tempo todo para fugir do maldito faturamento, faz o agendamento. Faz o agendamento. O agendamento vai ser marcado para aqui três, quatro meses. Então, até chegar lá, você pode mudar, cancelar esse agendamento, refazer o agendamento, ou esperar a carta de concessão, não quero aposentar com isso, não concordo. Você tem 30 dias para desistir dessa carta de benefício, refazer. E se você quiser nos procurar, nós estamos à sua disposição, vai estar aí gerador de caracteres no nosso telefone, aqui em São Paulo, DDD 11, 5015 0500, dá uma orientação, esclarecimento a você. Nós atendemos segunda-feira pela manhã, quinta-feira à tarde, sábado pela manhã, nosso escritório no Jabaquara, ele é ao lado da estação metrô Jabaquara, uma grande equipe à sua disposição. Eu sei que a situação é complicada, mas nós estamos aqui para descomplicar. E tenho certeza que a gente vai dar uma ajuda importante para você. Queria comentar, doutor André, dessa participação extremamente importante na solução dos problemas de toda a nossa população. Obrigado, deputado. Um abraço a todos e até a próxima.